A CIDADE NO BRASIL Não era bem a entrada que eu sonhava aqui no Coliseu, mas o que importa é que a voz esteja afinada. E o que é que te aconteceu? A semana passada a andar, desloquei a rótula. Ai... Estive quase para não vir, mas como estava assim entusiasmado, resolvi vir. E é a primeira vez que estás num palco deste tamanho? Sim. Qualquer palco? Não. Nunca atuaste em público? Nunca. É a primeira vez. Não acredito. Uou. É lá. Olha, então desfruta ao máximo. Desfruta mesmo, aproveita o palco. Nada de nervos. Manda os nervos para o lado. E desfruta, porque nós estamos aqui para desfrutar também. Obrigado. Boa sorte. A primeira vez ela ouviu o Coliseu Pimba. Boa sorte. 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 Mas só me lembram de todos os que estão held back Up for on the road to be a man in black E eu me peguei por que a mil que morreu Acreditando que o Senhor estava no seu lado Eu me peguei por que outro mil que morreu Acreditando que todos estivéssemos ao seu lado Há coisas que nunca serão certas, eu sei E as coisas precisam mudar de todos os que você vai Mas até que nós começamos a fazer um movimento Para fazer algumas coisas certo Você nunca verá eu me vestir de branco Oh, eu gostaria de vestir um rango todos os dias Super afinado Isto é muito chido And tell the world that everything's okay But I'll try to carry off a little darkness on my back Till things are brighter I'm the man in black Oh, Zé Pedro Oh, Zé Pedro A paixão que ninguém entende Que nós a sentimos aqui Somos os privilegiados Temos os primeiros a ver-te Sem ser os teus amigos da tua família Porque é a primeira vez que estás a cantar em público Eu sinto-me uma privilegiada por isso E sinceramente Acho que tens um mundo pela frente Tu és muito especial És mesmo muito especial Obrigado Muito obrigado E diga que tatuar pela primeira vez no Coliseu em Nugod Town de Portugal É um excelente presságio Oh, Zé Pedro O que é que eu posso dizer? Tocaste bem, cantaste bem És afinado No tempo Um bocadinho desligado da gente Ver se não tens experiência Mas para quem toca pela primeira vez em público É natural que isso aconteça O tempo há-te de dar essa experiência Para perceberes que estás a atuar para nós Mas fora isso Acho que Fantástico Muito obrigado A primeira vez que eu cantei em público Foi na festa dos escuteiros Lá na minha terra Acho que tens uma sorte Da tua primeira vez Estar a ser no palco do Coliseu E teres feito aquilo que tu fizeste Eu não senti absolutamente nada de nervos O que eu achei foi muito estranho Porque ninguém imagina a voz que tu tens aí dentro E vê-se assim Pronto, um menino frágil e tal E por cima vem lesionado Como é que isto vai correr Pega na guitarra e sai uma voz Espera, quem é que está a cantar? Mas não, és mesmo tu Espetacular Espero que seja a primeira de muitas Obrigado Olá Zé Pedro Olá, boa noite Zé Pedro, eu vou ser sincero contigo Quando tu disseste que a andar Deslocaste a rótula Eu pensei Isto vai correr mal Se uma pessoa a andar A cabo da rótula Imagina Vem aqui para o Coliseu Pela primeira vez De repente saiu essa voz Não está a ficarmos todos Imagina Cada vez que cantas no quarto É a tua família Mas o que é que está no quarto dele? Ele está sozinho Ou está lá com alguém? É o cowboy Não é? Está lá um cowboy de 40 anos Então mas Vai lá pá Está lá alguém no quarto dele a cantar Está lá alguém no quarto dele a cantar Não sei A tua voz dá porrada nas outras vozes Não é? Porque é uma voz De 40 anos Ali armada Olha Surpreendeu-me Gostei muito Parabéns Obrigado Para Marco Canabeles Vai um sim Muito obrigado O meu voto é sim Obrigado O meu voto é sim Muito obrigado Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não consigo ter aquela voz Não tens de preserção O meu voto é sim Zé Pedro Obrigada Obrigado 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 Obrigado